Bora rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso pra vocês família e dessa vez cara, vamos ensinar pra vocês como a gente joga um CS de verdade, joga um CS de verdade, fechou então rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui eu queria muito pedir pra você cara, deixar o like do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 20k de inscrito com 2k na porta, vamos mandar esse vídeo pros seus amigos, manda pra todo mundo e vamos fortalecer o tarebo rapaziada, pegar 20 mil inscritos até o final do ano, fechou? E quem tiver interessado em evoluir de verdade no CS da maneira correta, aprender a acertar tiro da maneira tudo correta, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir com 2k na porta rapaziada, quem tiver interessado, chama lá no instagram pra gente conversar sobre valores e tudo, fechou? Então bora que bora tropa, eu tomei, por que que eu jogo meio na mirage? Porque eu tenho um controle total do mapa, e vou ter controle da sua vida também se você vacilar, toma, olha o Ronaldinho Gaúcho, vamos lá hein, Se entrar mesmo, vai tomar porrada Ih, vai ser B filho Eu falei, se entrar vai tomar Porra, roda de respeito total, Gu Entrou B lá, olha o mini mapa, vamos chegar ajudando o cara rapaziada, mira a passagem aqui, olha E aí se você passar alguém, a gente mata Deixa eu passar, olha Deixa não, eu caí com o boneco e tomei uma bala pro Tom e me BR E os caras fazendo smokadinho, e pode ser fake ainda, tá? Tá de Glock, não entrou, é fake essa p*** O cara vai ficar fazendo fake toda hora B, B, B Tem mais um navão, eu acho Não dá pra jogar o jogo não, irmão Me surpreendi é que ele me acertou a bala, esse que é o f*** Dá no mercado Ele ganha Ele vai dar uma bala no cara sem querer Não vai Ih, os caras não querem dar Vou fazer a hora com a cara dos caras só rapaziada Meu cara vai da esquerda Trata a carroça Caraca, mano, olha esses caras jogando É só fake Cara, ele é folgado Meio Aterrado Anda pra lá Ih, os caras não sabem jogar o jogo não Percebi Não tá cara assim rapaziada, vamos ter que jogar passeando pelo mapa, cara Porque os caras não sabem jogar o jogo E eles não vão buscar o jogo, entendeu Então, vamos ter que passear pelo mapa e buscar ele pelos mapas O C4 foi esportado o rato O outro cara tava no meio, entendeu Vamos ter que buscar O cara não gosta de jogar o jogo Bota a cara assim rapaziada, vocês tem que partir pra cima Buscando 1x1 sempre O que vai ser B, guys? Não vai ser A Porque os caras tentou O único rato que deu certo foi na B, tá ligado Não, já vou ficar aqui na B logo Ah lá, falei Batei um rato Não façam bombas É o momento de tocar tiro Agora eu vou fazer bomba Porque os caras recuam Aqui mais um rato Ó, rapaziada Como o moleque smokou aqui E o cara morreu no rato Achando os caras voltar é muito grande Então já vamos rotacionar Pra pegar os caras Logo, punir os caras E depois voltar, entendeu E pode ter palácio também, né E Qual a chance o cara voltar, guys? Tô na dúvida Nem eles sabem o que jogar Vamos gravar aqui Que o time já tem Já tem um bom vetorio Já tem tudo Fica ligeiro Que pode ter caracostas Como o cara não jogou ainda O pessoal é meio contra isso, né Ih, tá no tapete parado Os dois Oxe Seria atrasado Mas eu abri mesmo Tô nem aí Ó, bangaram Mas não abriram Então Tá me ligando aqui, hein Daqui a pouco eu vou gravar no rato Ó, o cara estreifou Meio, mãe Meio Tá aqui Mas o cara falou B, mano Vamos tentar agressivar esse B aqui Tem que pegar o cara Ah, e tem um cara no rato parado Agora, tropa Se os caras Mano, igual eu falei Se os caras não vier Nós vai ter que ir, rapaziada Não tem choro não, tá Pagaram lá Mas não entraram Daqui a pouco nós vai Relaxa Sempre tem lurk, família Então fica ligeiro com isso Vamos pular rato aqui Sempre tem lurk Então vamos ficar bem esperto Com isso sempre Olha a bala que eu tomei Ele não tava nem mirando em mim, mano Tem muita gente que acha, rapaziada Que essa demora toda Pra poder jogar o jogo É boa Isso não é, tá? Isso não é Dá uma noção boa pra vocês aqui, rapaziada O jogo tem que ser jogado rápido E dar triste nos amigos Os caras tão jogando muito lento E perdendo o rodo sempre no tempo Algo do tipo Eles pegam umas kills Mas eles nunca vão ganhar, cara Essa partida aqui Eu posso afirmar 100% de certeza Que já tá ganha pra mim Entendeu? Porque os caras não sabem jogar Cara, mirage é um mapa Não só mirage Todo mapa em geral Igual, por exemplo O cara abre meio muito atrasado Sempre joga muito atrasado Isso não é legal Isso é errado, cara Isso é errado Ah, mas pegou Você desprevi Pegou, cara Mas agora não vai pegar mais Porque eu já previ E outra, mano Você tem que aprender A anular os caras O smokezinho a passar Smoke janela Fazer as coisas Não é só chegar E ficar parado Que nem uma planta Entendeu? Agora que eu sei Que esse moleque Abre atrasadão Olha Eu já vou prever isso Entendeu? Colocou a janela errado Abriu meio atrasado Com uma bang Você viu que eu joguei na calma Só esperei o negócio Estourar e tudo Não precisa desesperar não, rapaziada Eles mesmo entregam o utilitário E como eles não sabem Quando que tem que fazer Eles entregam Então como tá rolando Pagóis lá na B Eu vou chegar somando Chegar ajudando o bombe B Virando aqui, ó Olha lá, olha Agora que eles decidem Fazer alguma coisa Mais agressiva Começou até a dar mais certo É só esperar o cara aparecer agora Entendeu, rapaziada Que eu entendo Mirage Não só mirage Mas cessa de geral Cara, eles tem que Você viu que Eles sabiam que eu tava O diabo ali Ao invés de eles Tentar partir acima de mim Me matar Não Esse é o mal Quando tenta ruxar Trava Todo mundo Na primeira morte trava Então você tem que aprender A ruxar todo mundo junto Parem Percam o medo de morrer Percam o medo de morrer Puxa e mata Sem medo, entendeu? Você vê que Mano, impôs um controle Meio aqui Os caras já não conseguem jogar mais Porque eu não tô Givando o meio Qualquer presença que os caras fazem Eu não tiro, olha Não importa o que ele fizer Eu não vou sair do meio Eu não vou tirar minha presença daqui Quando eles não vêm Na verdade Eu que coloco presença, olha Entendeu? Não quer jogar Fizendo smokeário Sem domínio nenhum Por que você já sabendo Que vai ser A, cara? Smokeário sem domínio nenhum Máximo que pode Ter um cara lurkeando, entendeu? Vou smokear o palácio Para não largar o palácio Para não deixar o palácio Ficar confortável E pegar aqui de graça, olha Ok Sempre tem lurk, família Sempre tem lurk Fica ligeiro Os caras não tão ruxando, olha E como eles já fizeram Aquela safadeza lá De ir e voltar Faz barulho E volta Então eu vou ficar ligeiro Eu não vou apostar Que vai ser A mesmo, entendeu? Os caras sempre voltam Olha lá, já cancelaram Olha o rush deles Estão parados na caverna Não estão jogando Se eles apertassem o W Eles conseguiam ganhar, entendeu? Mas eles estão parados Parou o jogo Pronto, agora o jogo não rola mais nada Fica ligeiro Pode ter cara meio Vamos limpar tudo aqui, olha Pode ter cara embaixo De chanelão aqui, entendeu? Os caras adoram Agora ele já era, mano Eles não vão jogar mais Olha lá, jogou palácio Beleza E já matou B Falei? Por isso que eu não quero Eu não quero apostar Que vai ser Antecipei o cara Pra poder conseguir pegar de graça Fica ligeiro Porque tem outro cara atrasado Tem esse cara atrasado aí, olha Esse cara vai dar problema Cara, você viu que eu esqueci o cara atrasado Porque ele travou o boneco Ele queria me matar Porque o outro cara estava ali, entendeu? Lembra que eu falei com vocês? Que os caras não sabem execar junto Por isso que vai perder, cara É fácil de punir Eles vão ficar fazendo barulho, barulho, barulho E depois volta Entendeu? Vai ser assim o jogo deles Eles não sabem jogar Cara, enquanto a cara acima Vocês tem que parar de... Tipo assim, qualquer barulho que faz Já roda Você vê que eu rodo Mas quando eu percebo Que não está entrando Eu volto Entendeu? Já fico ligeiro Pode ter lurker Pode ter isso Porque os caras não sabem jogar, mano Entendeu? Agora vamos punir esse meio aqui Pode ser um x-meio Não sei Estou tentando pelo básico Ó O cara tentou dar pré-file de alpe Não deu muito certo, não Mas fica tranquilo Aqui é meu Está subindo com o controle Aí você não está vindo aqui, olha Mas pula rato Olha, o ar está smokando Mas está rushando Deixa eu ver Beleza, ó O ar vai passar Eles tem que passar Passar aqui, rapaziada Então dá para punir uns erros Mas vamos ver se eles vão Pelo menos rushar, né Ah lá, não rusha Sabe por que que perde? Porque não rusha Minha gente tem que rushar, guys E agora o outro cara Provavelmente já está lurkeando no meio Sempre tem lurker Não, não tem Viu? Do que que adianta fazer smoke Fazer tudo se não rusha? Tem que rushar Aproveita que a smoke está fazendo efeito Não... Assim, foi isso que eu falo, rapaziada O pessoal tem mania de ir no YouTube Aprender todas as smokes do mapa Mas vocês não usam smoke Vocês sabem fazer smoke Mas vocês não usam o efeito dela Tem que usar, pô Rusha Já smokeou é para anular É para rushar Então rusha Para de ficar travado o Tetris Rusha, aí domina espaço Pô, que ódio Ah, vamos ver se o cara vai querer entrar meio aqui Smokeou a janela errado de novo Beleza, bangou Abriu atrasado A bang está caindo errada Ela não vai me cegar essa bang Vou fazer uma loucura, mano Eu vou vir aqui Vou tentar pegar esse cara aqui Vou ficar um joguinho Ó, o cara está aqui Ele não me viu Ele está acelerando para lá Então vamos pegar ele de costas aqui Beleza, sabendo que tem um cara na B Vamos tentar pegar esse cara aqui, mano Para ele poder não Já era, o C4 está aqui Deixa ele, deixa ele lá, vai Deixa ele jogar o jogo dele Deixa ele fazer o que ele quiser Entendeu? Vamos bangar aqui para poder ver se não tem ninguém Porque como tem um cara atrasado A gente não sabe mais onde é que ele está Então esse cara aí Pode dar problema O C4 está aqui, viu Olha lá, o cara está fazendo lurker na A, viu Lembra o que eu te falei? Dos lurkers Só quer fazer lurk Eu conheço muita gente que é assim, viu Ó, tem um moleque no L Vamos pegar ele aqui Morreu o L e o outro era o Liga É um cretino, né, Zé? Os caras são cretinos Ó, molotovou Esse cara molotovou aqui Ele não vai vir aqui, tá? Ele vai vir aqui, olha É o único lugar Ele acabou de se molotovar Então não tem outro lugar para ele ir Além desse Só perde no tempo, olha Porque não joga Vamos de novo, hein Domínio do meio é forte Para onde os caras tiver Rastrocinando Mas busca jogo e volta Vamos ver, olha Todo rolê eu faço a mesma coisa Esmocaram A E bangaram B Então C4 foi A Então Vamos lá Ó, os caras não ruxam Olha lá, olha É ligeiro que pode ter caras lurkianas, né Um rato, algo do tipo Ó, explotou a caverna Explotou a terra Vou pegar a terra Disse aí, vanguei Explotou Vamos ruxar, gente Esse aí, esse aí, amarelo Vamos ruxar, gente Vamos ruxar, gente Mais um Mais um para lá Ai, tem realmente Aí, rapaziada Por isso que eu falo A minha teoria é importante, mano Tudo isso que os caras estão errando aqui Eu ensino vocês a consertar E a falta de confiança dele Eu ensino vocês também A ter confiança no jogo, mano Você vê que eles não ruxam Eles têm medo de tocar tiro Num jogo que é de tiro A minha teoria ajuda isso Eu tô falando sério, guys É sério, mano Ruxa bem aí, frango Vamos ensinar pra eles, rapaziada Olha, o ruxo junto funciona Não é Travar o boneco no tapete, não É ir todo mundo junto Quando vai todo mundo junto Não segura Os caras não segura, entendeu Só acelera bem aqui todo mundo, vai Dá uma olhada no rato Bem rápido aqui, ó É capaz dos caras ruxarem do CT, olha Explotou Explotou na direita Explotou na van, olha Olha lá, viu O cara não aguenta quando vai ruxando Junto não, guys O cara não aguenta Por isso que é assim que funciona Esse é o básico da Mirage É o básico de qualquer mapa Olha lá, viu O medo de tocar um tirão Num jogo de tiro Ó, explotou costas Eu sei que já não matei o cara aqui Explotou costas Dois tapetes, dois tapetes Ó, dois tapetes Dá um tiro e volta Dá um tiro e volta Abre um Beleza, abre o outro, ó Ele abre e morre Tapete e outro, voltando Voltou Já regou, já regou Já chamou pro arrego Não pediu o jogo do bicho Aí eu antecipo ele aqui pro rato, olha Se ele aparecer aqui vai tomar só uma Ensinamos pra eles como é que faz um ruxo direito Agora, ó, fala o seguinte, galera Igual o Mirage Trabalhar meio é importante Mas o meio da Mirage, rapaziada Vocês tem que aprender o seguinte Quando vocês fazem os smoke Ou janela Smoke de passagem Ou do tipo Vocês tem que fazer domínio Não é travar na carroça não, entendeu Domina o bombe Deixa eu ver se eu consigo fazer smoke aqui, mano Olha Não tem tempo de troco Falhou, falhou Beleza, ó Não tem como dominar na bomba Vamos dominar na mira aqui, então Banguei, olha Olha os caras, ó Tem que pôr respeito Não pode deixar os caras gostar do jogo Entendeu, ó Viu, tropa? É assim que você domina o meio Não é ficar atrasado Ó, eu sei que tem um cara aqui Eu vou ignorar o cara que me deu tiro Eu ignorei ele Porque eu queria pegar essa cara da liga Agora volta E tenta pegar esse cara aqui Ó, eu sei que tem um cara aqui Vamos chegar somando Viu, rapaziada Chega somando rápido Ó, o cara tá na C4 Se o cara tá na C4 Vamos chegar todo mundo junto Vai todo mundo junto E pega ele de jeito Olha lá, ó Ele mata no máximo um No máximo dois E vai morrer, quer ver, ó Morreu Ele literalmente Abandonou a trocação de tiro, rapaziada A C4 era dele Ele abandonou Não pode Mano, confia no pai Ruxa essa aí Ruxa a caverna Eu bando todas Só apertar a W e mata Rapaziada, eu vou ensinar pra vocês agora O Ruxa caverna, cara Ruxa caverna Cara, vocês tem que ruxar Não é travar no Tetris Se travar no Tetris Não desenrola E também esquecer palácio Palácio tomou um smoke Pronto, você tá no labo Não, tem que ruxar a caverna Ó, todo mundo ruxa, olha Entendeu? Os caras vão ruxar Estourou, já era Não para no Tetris não, hein Aí, ó, viu? Os caras não segura Olha lá, todo mundo ruxa, olha Não segura É assim que ruxa Essa é a noção que vocês tem que aprender, rapaziada Não é bombinha, granadinha, taticazinha, não É ruxar É todo mundo ir junto E toma ele, vapo Entenderam? Domínio do CT aqui Porque o domínio do CT é importante nessa E aí, sua tropa Olha lá, olha Entendeu? É assim que faz o bagulho sério Eu não dei um tiro no round Eu não dei um tiro Aí o cara tava focado em ficar escondido no bomb Tem um de vida liga Olha, o jogo é de tiro, pô Taca a bomba, não Olha o poder de matar os caras que ele perde Ah, me mata, pô Você é melhor que o cara Meu Deus O jogo é de tiro, Borges Falei que o cara atacou um de vida Você atacou uma bomba nele? Tá O jogo é de tiro Não, você quer atacar magia Vai chegar valorante Não, você quer atacar magia Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready shit Raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right I'm party